Rapaziada, mano, é o seguinte, cara, eu falei pra vocês no último vídeo que ia conversar com os donos do jogo do Anime Vest aqui Pra poder liberar, mano, mais estoque do Gojo aqui, pra gente poder trazer conteúdo, poder comprar ele e gravar pra vocês Rapaziada, ele entrou aqui no jogo comigo, o dono do jogo, e, manos, o Omi fez mais do que isso Ele simplesmente me deu, olha aí, cara, todas as espadas do game Sim, rapaziada, todas as espadas do game eu tenho aqui E, mano, tem muita espada quebrada que vocês não têm noção, rapaziada E, além disso tudo, galera, ele me deu runas, literalmente, todos os personagens do jogo no qual a gente pode equipar aí com a gente Meu Deus do céu, sério, o cara é louco, galera Eu só queria que ele liberasse pra mim poder comprar esse personagem E o que ele me deu, mano, foi muita coisa E, além disso, galera, ele também me deu nada mais do que todas as habilidades que tem disponível no jogo Até mesmo, galera, uma habilidade aqui que eu nem tenho a mínima ideia do que seja Tem muitas habilidades raras, lendárias, mano, muita coisa mesmo aqui Até o do Flash, se você quiser aí Mas, cara, a gente vai testar cada uma delas no decorrer do vídeo Então, cara, tem outra coisa que ele me deu e a gente vai testar ele hoje mesmo Vocês já viram aí na capa do vídeo que é o nosso amigo Gojo Então, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que tu vai gostar bastante Aproveita pra deixar aquele likezão brabo poderoso no começo aqui Pra tá me ajudando e incentivando o canal do Tio Senna Porque, mano, é muita loucura Cara, eu nem acredito, rapaziada Sim, mano, ele também me deu até um nível razoável Pra que eu possa gravar nesse vídeo pra vocês o novo mapa É isso mesmo, galera Olha que louco, né, velho? Que louco Então, primeiramente, galera, o que é que a gente vai começar? A gente vai equipar o nosso Gojo Sim, rapaziada Vamos equipar aqui o nosso Gojo E olha como esse personagem está lindo Maravilhoso, galera Olha isso Mano do céu Que isso Olha o olho dele, como tá lindão, mano Esse personagem, velho Ah, mano, que maravilha, cara Quero muito testar ele aqui com vocês, mano A gente vai testar com toda certeza, tá? Então vamos lá, galera Outra coisa, né, que a gente vai ter que ver aqui, galera Deixa eu ver se eu tenho uma arma interessante pra gente testar Porque, assim, eu não sei o nível de poder que é os últimos personagens As últimas fases, né, galera? Então, mano, o que é que eu vou fazer? Tem essa foicezinha aqui, bem interessante Eu vou utilizar a própria foice aqui, lá de Demon Slay, tá? Lá de Demon Slay, então a gente vai utilizar essa foice Mas eu tenho as de Robux também, tá, galera? Tenho as de Robux que são as mais fortes, pra falar a verdade, tá, galera? São as armas aí mais fortes Deixa eu ver se é elas de Robux mesmo, mano Só pra mim ter a certeza Se não me engano, não é, mano, ó São elas, ó A Excalibur é aquela que eu tava usando, tá, galera? A Excalibur, ela é linda, né, mano? Ela é linda Mas essa aqui também Ó, as armazinhas aqui embaixo nele, ó Hehe, muito bom, mano Vamos mudar também, galera Nossa runa, né Nossa runazão aqui Galera, é o seguinte, cara Nós temos aqui, ó Alguns personagens Deixa eu ver só aqui, ó Vamos colocar aqui em Battle, né, Batalha Pra gente poder vir aqui no último mapa E nós temos aqui, ó Um, dois, três, quatro Temos quatro personagens, né? Tem o Itador E temos esse daqui E o próprio Gojo, né? E a gente vai usar, nesse vídeo O próprio Gojo, tá? Lembrando que tem outros personagens aqui também Muito mais louco, né, do que o Gojo Da mãe Mas, cara Por enquanto, a gente vai utilizar aqui o Gojo E olha a nossa vida Ê, meus amigos Que isso, cara Cadê o meu Gojo? Oxe, sumiu, mano Cara, antes de a gente ir Deixa eu só fazer o update aqui Deixa eu ver quanto é pra fazer o update do Gojo, tá, galera? Porque eu tenho certeza que vai ser um absurdo, mano Então vamos aqui Vamos ver aqui, ó Cadê o meu Gojo? Aqui, ó Ele tá nível máximo Nível 80 Dá pra fazer o update, ó Dá pra fazer cinco updatesão aqui nele Ok, galera Ficamos aqui com nível máximo Caramba 21.452 372 De vida Meus irmãos Deus do céu Tio Senna Tá absurdo demais, mano Que isso E é por último Nossas habilidades Rapaziada Tem tantas habilidades, mano Que eu nem sei Por onde começar, tá? Mas eu acredito, galera Que a gente vai colocar Alguma dessas habilidades aqui Tá bom? Então deixa eu desequipar As que eu tava, mano Eu nem sei quais as que eu tava, galera Pra falar a verdade, mano E agora? Nem sei qual é que tava, mano Ô, Jesus amado E agora? Ok, galera Deshabilitei todas Que eu tenho aqui E, mano Vamos lá Tem do Frieza Caramba, mano Tem tanto Ó, canhão de feixe especial, mano Que que é isso, mano Óbito Cara É muito poder, galera Mas eu quero Esse daqui é o mesmo Que eu tenho aqui Então eu acho que eu não vou utilizar ele Eu quero usar coisas diferentes, né? Então vamos usar o poder do Saba aqui, ó Pá Beleza Esse daqui Ok Vamos usar essa daqui, ó Mísseis de lava, tá? Parece ser interessante E a Drago Rengoku Então vamos utilizar esses poderes aqui Tá, rapaziada? Cara Eu tô muito, muito feliz, galera Então vamos reivindicar aqui Tudo que a gente tem pra reivindicar, né? Vamos reivindicar aqui tudo Ah, ué Ah, tá, pronto Reivindiquei todos os presentes Temos aqui, pelo jeito, coisas interessantes E tá, galera Vamos lá, mano Vamos lá Então testar aqui esse personagem E quando eu tô indo aqui Você já sabe Passa aí no nosso patrocinador E garanta com os melhores o Robux Beleza, rapaziada? Vamos embora! Opa, rapaziada Passando aqui rapidinho Pra falar do nosso patrocinador Que desta vez, galera É a Nuki Robux Isso mesmo, galera Essa lojinha maravilhosa de Robux Na qual você vai poder comprar Várias Game Pass e Robux O Robux aí diversificado Além disso, galera Ela conta com mais de 2 mil avaliações positivas Aonde você pode tá comprando Com confiança Que vai ser entregue pra você Então pensou em Robux E também em Game Pass Vá na Nuki Robux E garanta o seu também Beleza, rapaziada Já começamos aqui O mapa tá lindo, lindo, lindo Mano, olha o vento Olha o vento, mano Vamos lá, galera Que isso? Então toma, meu parceiro Toma Meu Deus do céu Olha a vida dos inimigos, galera Meu Deus Caramba, mano Cara, eu não sei nem o que tá acontecendo, velho Eu não sei nem o que tá acontecendo Galera Eu acho que a gente precisa ainda, né Um pouco mais de poder, cara Olha isso Eu tô morrendo com muita facilidade, galera Muita facilidade mesmo Ou talvez, galera Seja a minha espada, né Pode ser isso Até porque, galera Tem espadas que dão milhões, mano Tá Então pode até ser isso mesmo, né Ó Meu Deus, meu Deus Caramba, mano Olha isso A vida dos bichos é muito Meu Deus do céu, cara Olha lá Vamos usar o nosso poder Pou Agora Cadê? Mano, não tá pegando Que isso, maluco Não pegou em ninguém Caramba, rapaziada Nem sei, mano Não pegou em ninguém Então toma O nosso Nosso poder aqui Mais poderoso que eu tenho Cara, tá bugado Bugou? Não, bugou não, mano O que tá acontecendo? Não tô entendendo muito, não, galera Eita Pronto Pegamos Ô, ô Mísselzão Mano, do míssil é apelão, hein, galera Do míssil é apelão, rapaziada Eu acho que eu vou estar precisando De uma espada, galera Eu acho que é a espada aí Que tá faltando, hein, mano Ô, ô, ô Ah, mataram Que isso, doido Mano, que poder louco, velho Esses caras tão muito, muito poderosos Beleza Ah, do Rengoku não é tão Mas isso aqui que cai do céu É muito bom, mano Ó, vamos lá O poder, 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 poder Beleza Cara, eu nem sei, mano Ó, o que acontece aqui, ó Eu sei que eu tô usando, mano Cara, não sei Eu acho que tá bugado Ah, sei lá, mano Vamos juntar rapaziada aqui, mano Vamos juntar todo mundo Juntar todo mundo Eita, que isso, mano Me prenderam aqui, ó Caramba, mano Os caras são doidos mesmo Que isso Ah, cara Eu não sei o que aconteceu Eu fiquei parado ali Bugado Eu não entendi nada, galera Né, ó, ó Não sei, mano Não sei que tipo de poder É esse do Gojo, não Que isso, cara Mano Tá absurdo, gente Realmente eu acho que vai ser A espada, tá, galera Porque tem espada Que são bem mais poderosas Então Pode ser que seja isso, cara Ó Toma 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 Meu Deus, cara Vem poder Caiu o missão do chão Do chão, ó do céu Vem Pou Cai, cai, cai Caiu Beleza Meu Deus, acho que deu um bug, galera Eu acho que bugou foi tudo Então toma também Beleza Calma Mais missão, dão Mano É muito dinheiro Que a gente ganha, galera Olha o meu dinheiro ali Mano Meu Deus Então toma Cara Eu ainda quero saber O poder do Gojo, ó É bonito É lindo É maravilhoso Mano Olha o tanto de poder Que tá saindo aqui Mas De dano Eu não entendi, mano Eu não entendi muito bem Como é que funciona Esse não, tá, galera Então toma Ó O Gojo é rápido, mano O poder dele é rápido É ameaçador É poderoso Mas eu não sei, mano Sei lá Tá faltando pra mim Tá faltando ainda Alguma coisa, tá, galera Tá faltando aí Alguma coisa Cara, 5 minutos Acho que não vai dar tempo não, hein Eu acho que não vai Eita, os caras tão bugados Então vem, vem pra cá Junta todo mundo Junta todo mundo Junta todo mundo Pra foto Pra foto Ó, ó De novo o poder Tá aí, mano Sei lá, cara Não tô entendendo muito bem Como é o poder dele, não Velho Ó, ó Olha o tanto Meu Deus Cara, eu tô dentro da terra O que tá acontecendo, mano? Eu acho que eu tava dentro da terra, galera Que isso, mano Toma Beleza Ó, foi-se embora Foi de base Cara Esse mapa tá doido Os bichos têm muita vida Meu Deus, mano Que isso, cara Tá um absurdo Imagina o boss Imagina o boss, galera Então vamos lá Vai, vai, passa Só passa Só passa Vai, vai, vai Estica, estica, estica Estica, estica, estica Beleza Vem todo mundo Vem todo mundo aí, galera Faz filhinha Faz filhinha Junta aí pra foto Junta pra foto E vambora Vambora, galera Vambora, mano Que isso, meu parceiro Poderzão Olha o poderzão Cai do céu de novo Meteoro Mano do céu Beleza Cara, tem que pegar o poder do Barba Negra, hein Colocar o poder do Barba Negra, galera É verdade, mano Eu não pensei em colocar o poder do Barba Tá, eu tô sentindo que eu tô bugado, mano De alguma maneira Eu tô sentindo que eu tô bugado Ah, eu vi o dano no final, galera No finalzinho ali, ó Eu vi o dano Ó, no finalzinho, ó Presta atenção que vai aparecer um danozinho, ó No finalzinho, ó Pou Ó, dois mil Ó, dois milhões, né Tá, beleza É Cara, vamos embora Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, hein, mano Meu Deus do céu Que maluco essa fase Ela é muito difícil Mas é porque a gente tá num modo muito difícil também, né, galera Nosso modo aí que a gente colocou Foi absurdo logo, né, cara Aí a gente pensou que tava muito forte Mas na verdade a gente não estava ainda muito forte, mano Então, olha os hesitadores aí, né Eita Que isso, maluco Vem, vem, junta Junta pra foto Junta pra foto Que isso Caramba, mano A limpa que foi agora Foi muito bom, mano Foi muito bom Ok Vamos embora, mano Vamos embora Não sei se eu tô perto do final, cara Aparentemente não, mano Ainda falta muito Eu acho que O tempo não vai dar ainda não, hein, galera Eu acho que a gente vai perder o carro do tempo, mano Junta todo mundo aí Junta todo mundo aí pra foto Junta todo mundo pra foto Ah, não Vai, vai Isso Agora Né Boa Aí E o último poder Que é o E Beleza Vamos embora Vamos, 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 vamos Ainda bem que o meteoro é rápido, né, mano Querendo ou não Esse meteoro que cai Ele é muito rápido, rapaziada Ele é, ó Dois segundos e tal Oxe, não tem mais ali, mano O que aconteceu com esses aqui, velho Que ficou pra trás Não O poder do Goja é muito demorado, velho O poder do Goja é bem demorado, mano Aperta o botão errado sem querer aí Né É isso que acontece, cara Mas tudo bem Vamos embora Ó, ó, ó Que isso Que isso, meu parceiro Boa Nice Vamos lá, galera Tamo zinho Será que é o boss final, cara? Nem sei, galera Tá faltando ainda Eu acho que muita coisa Ainda tem pra lá Meu Deus, mano Caramba, rapaziada Muita coisa, mano É muita coisa Então, toma Vamos lá Pou Boa Olha aí, ó Toma Tosta todo mundo Tosta todo mundo Vem Beleza Cara, eu não sei nem o que aconteceu ali, galera Não sei nem o que aconteceu, meu parceiro Que isso Brotou mais Não toma mais Toma um míssil na cabeça Caramba Deu tempo, mano Beleza Agora chegamos no final Aparentemente sim, hein, galera Aparentemente aqui é o final, mano Quem é o boss? Olha o boss O boss é esse daqui, mano Eu me esqueci Que é o de lava Se não me engano, né, mano Então Toma Ele vai me matar Até porque, né A gente tá Fraquinho Não, 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 não Caramba, mano Foguete Ah, velho Cadê, cadê? Pra onde é, mano? Pra lá Meu Deus Tô perdendo tempo, rapaziada Tô perdendo um tempo precioso Aqui E meus amigos Que difícil Jesus amado do céu Tá muito difícil, viu, velho Tá muito difícil Vem pra cá, Itador Tem que vir pra cá, mano Porque Ó Vamos lá Meu Deus Vocês viram a minha vida indo embora? Ele me matou com dois socos Jesus Ele me matou com dois socos, mano Que isso Como é que eu vou matar Um cara assim, mano É, realmente Eu vou precisar e pensar Muito aí Como conseguir derrotar ele, mano Que é um absurdo, galera Beleza Calma Poder Eu uso o poderzão aqui, ó Do Gojo Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Vai, 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 vai Meu Deus, mano O homem é forte demais Caramba, velho Eu não sei nem o que fazer, galera Eu não sei nem o que fazer Porque, ó Então quantos? 45 segundos, né? É 45 segundos, mano Tá difícil, rapaziada Tá difícil Pensa que não, é, mano? Ó Ó Ó Ó Ó Vamos, 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 vamos Vai, vai, usa o 3 Usa o 3, galera Usa o poder 3 Vem, vem, vem Beleza, ó Beleza Caramba Não, não, não deu, cara Não deu, galera 20 segundos Não, é zero Ah, mano Não deu, cara Eu acho que é porque eu demorei, galera Me acostumar, mano Com a dificuldade, tá ligado? Eu acho que foi isso Se não tivesse sido isso Dava tempo, mano Dava tempo, sim Ó Tá aqui ele, ó Então vem pra cá, Itador Tu também, mano Ó Vai lá, galera 4 3 2 1 Vai, 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 vai Não, mano Não consegui, galera Ah, velho Foi quase Rapaziada, mano Foi quase que a gente consegue, velho Caramba, mano Porque assim, ó Deixa eu ver o seguinte Eu tô com essa daqui, galera Ela tá dando esse tanto de dano aqui Mas se eu utilizasse essa outra Aí vocês já tão vendo que é um absurdo, né, mano De diferença, né, galera Ó Mano 13 milhões, mano Eu acredito até que se eu usasse, galera Outra arma Tipo essa aqui de 3, ó Dava pra gente conseguir aí de boas Mas é porque a arma que eu tava Ela não era tão absurda assim, né, velho Mas, mano Não tem problema Eu curti bastante, cara Pra falar a verdade, né Eu curti bastante Rapaziada Fala aí nesses comentários O que tu achou do personagem Gojo O que tu achou dos seus poderes O que tu achou, galera Da nova fase Você curtiu? Você tá gostando do jogo? Cara, eu quero muito aí O teu apoio Comentando aqui embaixo Falando a respeito, tá? E antes de eu encerrar, galera O vídeo Venho falar pra vocês Que nós temos, né Dois códigos aí Novos, ó Que é esse daqui Tá vendo, ó Esse daí Beleza E nós temos também Esse Sorry Alguma coisa aí Beleza? Deu 350 gemas Muito bom aí Com certeza Vai te ajudar bastante Na semana Eu vou trazer um vídeo Falando como conseguir gemas Rápido e fácil também Pra ajudar você Que tá começando o jogo E começar com chave de ouro Então já sabe Aquele like poderoso aí Pra tá ajudando o canal Se inscreve aí embaixo E aproveita pra maratonar Nossa playlist Que tá aparecendo no final Que com certeza Tu vai gostar bastante Fique com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Fui